Agora, o mais interessante... Olha, pulguinha atrás da orelha aí. É, mas eu acho que a pulga maior que poderia existir... É, pulguinha atrás da orelha, porque me parece, se eu não me engano, no último jogo ele teve uma torção lá no canto, pertinho da bandeira e tal. Fala, galerinha top do canal, Urubufla Notícias, saudações rubro-negras. Mais uma semana decisiva para o Megão, agora é final de Copa Libertadores da América, em Guayaquil, no Equador. Contra o atleta paranaense, o famoso Furacão. Galerinha, vamos ver aqui agora o pessoal trazendo algumas informações sobre o nosso Megão queridão. Vamos ver aqui o pessoal que estão sobre os cuidados do departamento médico do clube, como Vidal, Arrascaeta, Thiago Maia. Acompanha aqui o programa F90, lá na ESPN Brasil. Já deixo os créditos de direitos autorais, o link abaixo na descrição do vídeo do canal ESPN Brasil. O programa com Dani, Fábio Luciano, Zé Elias. Galerinha, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Vamos, vamos começar a falar de futebol. Claro, os torcedores, tanto de Atlético Paranaense quanto de Flamengo, vão chegar ao longo da semana e vai mudando o clima. O Pedro fica com a gente. Informação do plantão médico do Flamengo para a gente começar o nosso debate aqui. Thiago Maia fez a ressonância, não preocupa. O Vidal passou por um procedimento na perna, está para ter alta nessa segunda-feira, não sei se já teve por agora na hora do almoço, depois que a gente entrou no ar. Varela é o desfalque do Flamengo com uma lesão muscular. Acho que de todas as notícias, a gente sabe do Arrascaeta indo em tratamento de pubalgia, mas de todas as notícias que poderiam ser dadas ao torcedor do rubro negro carioca nessa segunda-feira, elas são positivas, pensando na importância de cada jogador e em como se preparar nessa reta final. Fala, Pedro. Eu acho interessante esse ponto que o Pratis colocou, até para jogar para os parceiros, porque eu também fiquei refletindo sobre essa situação do cansaço. A gente comentou na semana passada da situação do cansaço do Flamengo, mas aí eu pergunto, até deixo para o Pratis, era um cansaço por um time que teve que correr atrás da bola mais do que imaginava? O Flamengo se defendeu muito mais, teve muito menos a bola. Em alguns momentos do jogo, o Corinthians tinha 70% de posse de bola. Era um Flamengo que cansou por isso, ou é um Flamengo que cansou independente da dinâmica de jogo? Um quadro físico hoje preocupe o Flamengo. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque o Flamengo deve ter a bola contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai ditar o ritmo contra o Atlético Paranaense. Então, eu não consigo encaixar na mesma tábua ali de comparação se a correria, se o quadro físico, se a dinâmica de cansaço e de fadiga da final da Copa do Brasil pode ser exatamente replicada aqui em Guayaquil. Então, eu fico um pouco essa pulga atrás da orelha, se não era muito pelo contexto de jogo. Claro que tem um Arrascaeta que, a meu ver, estava longe do ideal. Um Vidal, que a gente se informa agora, tem informação depois do jogo, que também não estava no seu ritmo ideal. Precisa entender qual vai ser o Thiago Maia que chega à final, mas se tem também, por exemplo, a volta de um João. Então, assim, é preciso entender qual vai ser essa dinâmica de cansaço, esse nível de cansaço. Tem que estar no radar. É um Flamengo que tem cansado mais do que o habitual. É um Flamengo que tem demorado mais a decidir os jogos. Não decidiu, por exemplo, em campo na Copa do Brasil. Mas eu acho que vale pontuar essa questão da dinâmica de jogo. Acho que é outro cenário que se desenha para sábado, Dani. Bom, Alty, só pegar a palavra aqui, desculpa, gente. Só porque o nosso amigo Vinícius Castro, assessor do Flamengo, ele está acompanhando o programa, ele manda aqui que o Vidal, sim, já teve alta, inicia tratamento amanhã. E o Thiago Maia, ele treinou, tá? Ele já treinou, ele não tem essa preocupação. E aí eu acho que a gente entra muito no jogo do final de semana. O João jogou 45 minutos. Desculpa, só a minha falta de... Eu não li. Qual seria esse procedimento com o Vidal? É uma... Como é que é o nome? Ele tem um tornozelo dele, ele está inchado, né? E eles vão fazer uma... Como se fosse uma drenagem, Zé. Para tentar... Pulsão. Uma pulsão. Isso, eu dou isso. Agora, o mais interessante... Olha, pulguinha atrás da orelha aí. É, mas eu acho que a pulga maior que poderia existir... É, pulguinha atrás da orelha. Porque me parece, se eu não me engano, no último jogo, ele teve uma torção lá no canto, pertinho da bandeira e tal. Precisa ver, porque se você teve que fazer uma pulsão, né? Para você tirar esse processo de inflamação do tornozelo, precisa ver como ele vai reagir a isso. Se há dor, se existe lesão ligamentar, se existe algum outro tipo de... Como é que fala? De problema no tornozelo. É, a informação do departamento médico é que não. É que essa pulsão, ela resolve, pelo menos que momentaneamente, até o jogo da final, o problema do Vidal, e que depois pode requerer, aí a gente não sabe, algum tipo de tratamento. É aquela famosa botinha, né? E vão para o jogo, se Deus quiser. Mas, Zé... Isso, tem que tomar cuidado. Porque o Thiago Maia, por mais que esteja treinando, saiu com lesão, com o joelho bem inchado. Pelo menos as informações que nós tivemos. Tem o Vidal, que está com o tornozelo, você faz uma pulsão, aí você tem, teoricamente, você tem só o João inteiro. Para te ouvir de volta, quero ouvir o capitão também. A informação do Dorival, ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, é que 4 a 5 jogadores do Flamengo vão estar em campo, vão estar pelo menos no banco. Arrascaeta vai para o banco contra o Santos, jogo de terça-feira, no Maracanã. E aí, eu acho que para te jogar de volta, Edu, tem uma questão aí. O time reserva do Flamengo dá conta do brasileiro, isso já ficou claro. A questão é, o encaixe, quando você pega as peças que estão nesse time reserva, para colocar no titular. e talvez ele use a terça-feira para isso. Mas eu acho que, se eu fosse o Dorival, não arriscaria, por exemplo, o Arrascaeta, que está no processo de inflamação, e você bota... Vai para o banco. Então, põe no banco ali, tira a foto. Eu não acordei para o banco. É, nem... Fique em casa, vem cá, vamos fazer um tratamento, vamos recuperar, fique em casa descansando, para o Balgia... O Arrascaeta, sim, Zé, mas assim, é um período muito longo, né? Não, não, estou falando do Arrascaeta, exclusivamente. Então, você fala assim, os jogadores do Flamengo, eles podem sentir o cansaço lá, tem dois fatores, né? Se você não souber administrar isso. Uma é o cansaço, lógico, final de temporada, e outra é a falta de ritmo, né? Então, assim, você, o Flamengo jogar contra o Corinthians, lógico que foi um jogo desgastante, mas todo esse tempo, sem os caras entrarem em campo, eu acho que é uma preocupação também. É muito tempo para você ficar só treinando para um jogo tão importante. Eu falo especificamente do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele também é para o Balgia, eu preciso dele inteiro. Mas aí é um desejo do jogador de estar no ambiente, talvez ele não entre, mas é um desejo do jogador que foi respeitado pelo Dorival. Talvez ele queira entrar um pouco também para ele, sabe, ter um pouco de atividade. É diferente você ter um jogo, mesmo não tendo mais interesse do Flamengo no Brasileiro, do que você só ficar treinando. Mas é arriscado. Mas é importante para o... Então, é isso. É importante para o Flamengo e alguns jogadores estarem em campo, mas também a gente não pode negar que é arriscado, né? É arriscado. Um contato, um choque, sei lá como aconteceu com o Vidal, uma torção de tornozelo. Mas são preocupações que o Flamengo deve ter para o jogo de terça-feira, mas também de colocar alguns jogadores em ritmo, né? Para não ficarem tanto tempo parados. Aí, galerinha, mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Algumas informações sobre o Mengão, algumas informações que preocupam um pouco a nação rubro-negra. Mas eu acredito que o pessoal irá jogar a final da Copa Libertadores da América. Eu acredito que não... que pode não chegar 100% lá em Guayaquil. Mas vai dar para jogar a final como o Arrascaeta, que já está sentindo há um bom tempo. Vidal, que teve que fazer uma drenagem na perna direita. Tiago Maia sentiu um desconforto no joelho, aonde ele já fez uma cirurgia. É um pouco preocupante, é sim. Como torcedor, eu queria que todo mundo chegasse 100%. Todo mundo, dos bancos, dos titulares, não importa. Mas, infelizmente, sentiram em cima da decisão da Copa Libertadores. Galerinha, você que chegou até aqui, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.